gravar aqui de novo pessoal com essa câmera que eu gravei antes a resolução estava errada aí gravei errado estou abrindo novamente com essa câmera de novo aqui a outra que eu gravei o outro vídeo acho que não vai nem prestar eu acho que não só em casa que eu vou ver ficou errado pessoal uma gravação que eu fiz eu acho que não vai prestar não e o pior não é nada o pior que a gravação que eu gravei foi lá na cidade de Passira com certeza a gravação não vai emprestar perdi a gravação com certeza não, não sei dizer, perdi a gravação não vai se vir nem pro lixo está indo para a gravação Não, 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 não. Não, 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 não. A outra gravação, pessoal, que eu tinha gravado foi saindo da cidade de Passira. Mas com certeza, enquanto eu estou falando, com certeza a gravação não vai servir nem com lixo. Ainda falta eu comprar um capacete também. Olha, pessoal, comprar um capacete e comprar um microfone. Aí fica bacana. Sai muito barulho da moto, barulho muito estourado. O barulho da moto é muito alto. Eu ainda tento reduzir o máximo possível com o editor que eu tenho, mas ainda sai muito barulho. O barulho é absurdo, tá doido? Pode ser a moto mais silenciosa do mundo. Se não tiver um capacete e um microfone que seja apropriado para a gravação, aí ferrou tudo. O barulho da moto é mais silenciosa do mundo. O barulho da moto é mais silenciosa do mundo. Eu gravei esses vídeos, mas com certeza vai ter alguns deles que não vai prestar, não. Ficou muito escuro, eu acho. É uma hora que o som ainda saiu. Não preciso esconder. Isso é a cidade de Ikumaru, dá pra você. É igual eu falei, nem sei se eu vou também deixar o áudio do vídeo também. Se tiver muito barulho também, eu não vou nem deixar. A música, né? Fazer o que é pra sair? Você falou o que era pra comprar pão, era? Não, nunca quer o que era pra comprar pão E é complicado E aí Obrigado.